11 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, se liga nessa dica que eu tenho pra você. Você faz seguro de tudo na sua vida, né? Tudo porque você se preocupa com o que pode acontecer de inesperado, né não? Então gente, olha só, por que você não se preocupa também em organizar, se organizar pra aquela hora que todo mundo sabe que vai chegar e nesse momento, quanto menos complicação e menos problema pra resolver, melhor. O cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem um conceito de jazigos americanos. Esse é um momento que ninguém quer ter problema, que ninguém quer viver, mas quando chega na hora, quanto menos coisa pra resolver, sempre é melhor, né? No cemitério Recanto da Paz tem sepulturas de 80 reais por mês e jazigos com duas gavetas a partir de 137 reais e fica a 10 minutos da ponte Rio Negro. Ligue 36470150, 36470150, cemitério Recanto da Paz. A paz e a natureza em um só lugar. 11 horas e 26 minutos. Olha só, gente, vamos trazer pra você agora uma informação sobre o nosso trânsito. A gente sempre noticia aqui acidente de trânsito. E esses acidentes aí, na maioria das vezes, são fatais. Um levantamento feito pelo Manaus Trans colocou a Avenida Altais Mirim como uma das ruas mais perigosas da cidade. Dá pra acreditar? Os números aí de acidentes revelaram também que o número de mortes no trânsito tem aumentado em Manaus, em todas as outras cidades. Além da mais perigosa que é a Altais Mirim, ainda tem os outros acidentes que acontecem na cidade toda. Mais de 66 pessoas morreram vítimas de acidentes aqui na capital. É um número alto, é um número muito alto. Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela. O pedestre atravessa embaixo da passarela e fora da faixa. O motorista passa do limite de velocidade permitido. Essas são só algumas das infrações cometidas no trânsito aqui na zona leste da capital. A Avenida Altais Mirim é campeã de irregularidades no trânsito, acidentes e mortes também. Ainda mais aqui, aqui que o carro fazia direto quando fez o sinal. A gente não sabe o que fazer aqui, que é barraca de um lado, é carro do outro, é moto atravessando a pista, tá horrível. Tem que ter muita atenção por causa de carro, principalmente essas vãs, o amarelinho aí, se a pessoa não tem cuidado de atravessar, pode ser atropelado. Motoristas e pedestres acusam os micro-ônibus alternativos de deixarem o tráfego ainda mais confuso. Mas eles se defendem. Às vezes é um pouco coisa de louco, tá acostumado com isso, né? Todo dia vai e volta aqui, graças a Deus. Pra mim é tranquilo, né? Mas tem gente que estranha. Este ano, sete pessoas morreram vítimas de acidentes aqui na Altais Mirim. É a avenida mais perigosa de Manaus, segundo Manaus Trans. Depois dela, vem a Coronel Teixeira na Ponta Negra. E a lista não termina aí. Já a Avenida Constantino Nery ficou no quarto lugar nesse ranking das vias mais perigosas da capital. E aqui o risco é maior para o pedestre. Enquanto gravávamos, um motorista invadiu a contramão em uma manobra e esse pedestre atravessou em meio aos carros. Aqui, os atropelamentos geralmente acontecem na faixa azul. A estimativa do Manaus Trans é que, em média, até maio, Manaus teve uma morte no trânsito a cada dois dias. O aumento foi de 18% se comparado ao mesmo período do ano passado. O nosso setor de engenharia tem feito a sinalização adequada para o local. Justamente por isso que os agentes procedem nas autuações quando são necessárias, por conta da sinalização. Então, eu acho que é a questão mesmo de um pouco mais de responsabilidade do condutor, de lidar com as vidas. O condutor tem que dirigir pensando no próximo. O Manaus Trans tem intensificado as campanhas educativas para conscientizar que no trânsito a preocupação com o outro também é importante. E tem que parar de achar que o fiscal do Manaus Trans, o marronzinho, como a gente chama, o agente de trânsito que está lá na rua, está querendo te lascar. Porque é impressionante como a pessoa que é infrator e comete infração de trânsito entende, pensa que o Manaus Trans persegue ela. Dá para acreditar nisso? Imagina o que é um órgão e agente espalhado pela cidade toda perseguindo quem está cometendo infração de trânsito. Deixa eu dizer uma coisa para você, o trabalho deles é esse, é esse que é o trabalho dos agentes do Manaus Trans, fiscalizar o trânsito e multar quem está cometendo infração de trânsito. Por um motivo muito simples, o Código de Trânsito Nacional determina que assim seja. Todos nós que conduzimos, que temos carteira nacional de habilitação, como eu por exemplo, como o Carlinhos que está aqui, como o Natal, Natal tem CNH, Natal tem CNH, tu tem CNH também né Daniel? Tem CNH? Todos nós que temos uma carteira nacional de habilitação, faz com que nós nos submetamos ao Código de Trânsito Nacional. Se eu tenho uma carteira de habilitação e dirijo o meu veículo, eu estou submetida, porque eu aceitei as regras para poder dirigir o meu veículo, ao Código de Trânsito Nacional. E não existe Código de Trânsito e não existe norma se não tiver punição. Se o Código de Trânsito Nacional, se o Código Nacional de Trânsito estiver lá prevendo que se você exceder a sua velocidade, você vai ser multado, você vai pagar uma pena, você vai ter que cumprir o Código Nacional de Trânsito. Porque senão você vai ser penalizado. Então acaba com essa história de achar que está todo mundo te perseguindo. Isso é mania de perseguição, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, tá? Porque não é o agente que está te perseguindo não. É você que não consegue ser correto na hora de atuar dentro do trânsito. E provavelmente não deve ser correto em outras esferas da vida. Então vamos agir direitinho para evitar mortes, é que é. 11 horas e 31 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para o Elcio que está aqui, gente. Levei um susto, meu Deus do céu. Um beijo, tá? Um beijo, que saudade. Depois a gente faz uma foto, tá? Doutor Elcio, doutor Elcio que está aqui, doutor Elcio Ribeiro, que é especialista em Direito Constitucional. E está aqui passeando com a chefe. Depois eu quero saber o que é que está acontecendo. Foi uma professora na faculdade, uma pessoa maravilhosa. Foi o paranívo da turma. Para ter uma ideia de como ele é gente boa. Uma pessoa competentíssima, inteligentíssima. Quem dera se eu tivesse esse cérebro. E aí ele está aqui dando volta aqui na TV. Daqui a pouco a gente vai lá falar. 11 horas e 31 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. Olha só. Vamos falar de iniciativa positiva? Coisa boa, né? De como a religião pode agregar, juntar e salvar pessoas. Uma igreja aqui de Manaus oferece esporte gratuito. A ideia é unir a prática esportiva e o evangelho para atrair os atletas. Olha só que iniciativa legal. Estou curiosa para ver essa reportagem. Vamos acompanhar aqui na tela. Salmo pratica Muay Thai. Aqui ele sente que o corpo trabalha e a mente relaxa. Ele desestressa, né? Ele é um alívio na... Acho que na maioria da vida das pessoas que treinam Muay Thai, é uma válvula de escape. E tem mais luta. O Jiu Jitsu. Um campeão aos 9 anos. Mais de 20 vitórias na carreira. E sonha em ir além. Ser um mestre. De Jiu Jitsu, Luta Livre e outro esporte mais. No treino do Jiu Jitsu, o jovem atleta tem a companhia do pai, que também pratica o esporte. Então é a minha família toda que fazemos parte do esporte, tanto no Jiu Jitsu como na luta livre. É que as filhas dele também treinam aqui. Pequeninas que já se aventuram na luta, o projeto da igreja atende crianças e adultos. Aqui é tudo gratuito, equipamentos e as aulas. O Wendel é pastor e também atleta de Jiu Jitsu. Ele ainda não pode ministrar as aulas, mas ajuda como pode. Eu faço visita na casa das crianças, dos jovens e até dos adultos. Sempre levo uma bíblia para dar de presente. Procuro conhecer seus familiares. Procuro falar de como trabalhamos aqui. A nossa visão em si não é a religião ou a igreja, mas é mostrar que Jesus faz a diferença. Depois do treino, chega o momento da oração. São cerca de 15 minutos pregando a palavra de Deus. E tudo é feito aqui mesmo, no tatame. Com a bíblia nas mãos, todos ouvem atentos a palavra. Porque quem nos abençoa é Deus. E uma vez abençoado por Ele, homem nenhum tira. Uma vez uma porta aberta por Deus, homem nenhum fecha. Antes de ir embora, rezam de mãos dadas. E acima de tudo, crescer espiritualmente. Me ensinando sempre ao próximo, porque o Senhor tem nos ensinado. E aqui nós somos bem abençoados por Deus. Isso é muito maravilhoso para mim. Me sinto muito bem. Quem vem para cá, aprende que... Se não tiver Deus, não somos nada. O projeto funciona no ginásio, ao lado da igreja Tabernáculo Batista. Na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Que coisa espetacular, né? Que coisa excepcional que é isso. Eu sempre digo aqui no programa que o esporte salva. E que a religião salva também. Agora, os dois juntos salvam muito mais. Olha só que show. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa qual seja a religião, eu sempre digo aqui. Se você não tem uma religião, se você não tem uma crença, se você não tem em quem acreditar na hora do sufoco, o meu caboclo, o sapato vai apertar. E se você não tiver a fé e não tiver o amor no coração para poder entender que Deus está lá em cima coordenando tudo e que não vai te abandonar, vai ser difícil sair dessa enrascada, viu? Porque a vida é cheia de enrascada. Mas quando a gente tem fé, quando a gente sabe que Deus está lá em cima, que o Cristo está lá em cima e está olhando por nós aqui debaixo, a gente sabe que a gente enfrenta essas dificuldades com muito mais facilidade. E quando vem pessoas extremamente inteligentes, como a gente está vendo aqui, com essa iniciativa de colaborar por meio do esporte, pega e vem cá, criança. Não quer rezar não, né? Porque rezar é chato, né? Quando a gente é criança, a gente não quer rezar não, a gente quer brincar, quer se divertir. Depois é que a gente entende como rezar é fundamental na nossa vida. Vem cá, criança. Tu vai fazer jiu-jitsu, que eu sei que tu quer. Tu vai rolar aqui no tatame, que eu sei que tu quer. Mas depois tu vai ter que rezar. E não tem para onde correr. Claro, o Paulo Caboclo vai rolar para fazer o jiu-jitsu, mas vai rezar no final e no final das coisas depois ele reza sozinho porque vai aprender. É o hábito. São coisas boas na nossa vida que a gente tem que incorporar na nossa rotina, que no início é meio chato, mas depois fica ótimo. Alguém consegue viver hoje sem escovar o dente? Não consegue. Quando a gente era criança, para escovar o dente era difícil, né? Mas hoje ninguém mais passa sem escovar o dente. Parabéns para todo mundo que está aí acreditando nesse projeto e parabéns a todo mundo que teve essa iniciativa. Hoje eu tenho certeza que vou falar em escovar o dente, vou falar aí coisa chata que criança não quer fazer. Essa criança aqui não é chata, faz tudo que o pai e a mãe mandam, que o vôzinho e a vózinha mandam. Olha aqui, essa coisa fofa, gostosa de arraial, de festa junina, fazendo self porque ela também é blogueirinha. De bailarina, fazendo a bela. Olha só que show. E essa é a vó dela, a Patrícia Teixeira. Essa é a Marina. E olha aí de quem que ela é, ó. Filha, filha neta, do Ivan Nascimento e da Patrícia Teixeira. Hoje é aniversário dela. Marina, Marina, tia, te admira tanto. Você é linda, você é uma pessoa desenrolada, desenvolta, simpática, alegre, brinca com todo mundo, dá atenção pra todo mundo. E você nem sabe exatamente todas essas qualidades que você tem ainda. Você nem faz ideia dessas qualidades todas que você tem ainda, mas um dia você vai saber exatamente o valor dessas qualidades todas que você já tem. Feliz aniversário, muita alegria, muita paz, muito amor, muitos sorrisos na sua vida, muitas coisas maravilhosas, muito estudo, muitas realizações, muitos sonhos realizados. E um grande beijo da tia Márcia, viu? Parabéns! 11 horas e 57 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O que a gente traz agora, diretor? Ah, você que está aí, olha, presta atenção que a gente tem muita coisa ainda no programa, viu? Tem o nosso agora premiado aqui da Três Elefantes que está aqui. Tem a sua participação e tem dica também. Fica ligado. 3, 3, 07, 39, 51 e 3, 3, 07, 39, 52. Enquanto o pessoal organiza aqui o A Três Elefantes, daqui a pouco a gente mostra de novo o kit da Jeanne. Jeanne, melhora logo? Eu vou ali te dar uma dica. Vem cá comigo, vem. Olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3, esquece isso aqui, viu? São iguais. Por isso eu recomendo pra você o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há anos eu tenho tomado ômega 3 e não tinha obtido o resultado. Comprei então ômega 3 da Divicon Pharma. Por que me falaram que tinha melhor qualidade e maior quantidade de ômega? Não deu outra. Agora os meus exames estão normais. Ômega 3 só da Divicon Pharma. Viu aí? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas há preços promocionais na rede de drogarias PharmaBem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija a ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. 11 horas e 39 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo. Mas ainda nessa edição a gente tem a ronda policial do programa da comunidade. Teve morte lá no centro da cidade. Infelizmente, o policial militar foi baleado ao tentar evitar o sequestro do próprio filho. É daqui a pouquinho, não sai daí não.